eu posso plantar pimenta em vaso netinho ter esse lindo resultado como é isso aí muita carga muita pimenta vou ensinar agora para vocês aqui que muitos seguidores comenta que não tem espaço para plantar assim como eu diretamente na terra que eu planto aqui no chão acabei de regar eu rega desse jeito abundantemente cada mais água mais a sua pimenta vai disparar assim com muito fruto e muita carga olha aí como é que tá aqui ó e muita flor e muito bonita e grandona posso plantar em vaso netinho que eu não tenho espaço aqui não tem um quintal minha casa pequena pode eu vou ensinar dois vasos aqui top para você plantar ela para não ser preciso você plantar num muito pequeno em poucos dias tem de arrancar de novo porque a pimenta ela precisa de espaço veja aqui o tamanho que ela tá quase um metro de altura se você plantar em um muito pequeno não vai ficar assim tipo aqui ó se você plantar num vasinho desse de cinco litros ela vai ficar feia do fiado porque aqui não tem espaço suficiente então netinho qual vaso seria ideal um desse um desse daqui aqui era uma máquina de lavar eu peguei e plantei até uma rosa do deserto netinho não tem um desse um baldezinho se você tem um balde que quebrou dá perfeito tem outra rosa aqui é um balde olha como ela tá linda então em um balde desse daqui ou assim ó comparação de 10 a 12 litros tá perfeito para você plantar sua pimenta bote para pegar bastante sol e regue bem gostou aí compartilha me segue para mais